A gente precisa falar do Rio Grande do Sul, porque infelizmente ontem as chuvas voltaram. Chato, né gente? E o que a gente vê lá no Rio Grande do Sul são as pessoas sofrendo não só com a questão climática, com a mudança climática lá, inclusive com o perigo agora de ciclone, mas também com as facções. Além da questão da saúde e alojamento das vítimas das enchentes, um dos desafios do Rio Grande do Sul é conter a criminalidade que continua na região. Além dos crimes sexuais que já estão sendo investigados, as facções criminosas também tomaram o controle de alguns abrigos. Logo nos primeiros dias, após as enchentes, os voluntários que trabalhavam nos abrigos da região metropolitana de Porto Alegre, relataram de forma anônima que as facções chegaram a fazer divisões físicas dentro dos abrigos. Os grupos teriam escolhido os locais estratégicos para os integrantes e tomaram o controle do repasse de alimentos e roupas. Um desses abrigos tinha mais de 5 mil pessoas alojadas, mas as novas instalações passaram a ter um limite de ocupação para até 120 pessoas. desde o início da crise no Estado, foram registrados 75 boletins de ocorrência por furtos e roubos. O governo federal abriu também uma... O governo federal instaurou ali a pasta extraordinária que está sob a gestão do ministro Paulo Pimenta, e a gente vê ali uma atuação muito grande dos governos, de forma muito articulada, governo federal, estadual e municipal. Mas essa questão das facções, gente, é muito impressionante. A Deise, que é gaúcha, falava até para mim, antes de a gente começar o programa, o nome das facções que estão atuando lá. Você quer começar a falar, Deise, até por ser aí da tua região? Sim. No Rio Grande do Sul já faz um tempo que a gente comenta isso, tem duas principais facções que dominam o Estado, principalmente Porto Alegre. Tem locais de Porto Alegre que quando tu tenta ter o acesso, as pessoas te falam, olha, essa é de tal facção, essa é de tal facção. Então, não é uma novidade isso que tem acontecido no Rio Grande do Sul. A gente vê muito destaque para o que acontece no Rio de Janeiro, na Bahia, em São Paulo, que estão em situações igualmente graves. Mas o Rio Grande do Sul está completamente dominado por essas duas facções. Eu me recuso a falar o nome delas, porque eu acho que vai acabar dando mais vitrine ainda do que eles já estão conseguindo. Mas ontem, a gente vem desde o início do mês sofrendo com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. A Jovem Pan deu muito espaço para a gente aqui. E eu sempre falo isso, assim, é desesperador, porque, por exemplo, eu tenho família lá, eu quero ver a minha família, não tem como chegar. E aí, quando tu pensa que as chuvas estão acalmando, as pessoas estavam começando a retornar para casa, estavam começando a procurar as suas coisas, assim, é desumano. Uma pessoa, no final da vida, com 80, 90 anos, perdeu tudo. Tinha matérias, assim, das pessoas procurando no lixo os seus pertences. E aí, ontem, a chuva voltou para Porto Alegre e a gente vê as pessoas se aproveitando disso. Então, a gente já tinha relatos, desde o início das chuvas, das enchentes no Rio Grande do Sul, de crimes que estavam acontecendo nos abrigos e até em relação às pessoas que estavam de barco tentando resgatar as pessoas. E, assim, é aquilo que a gente sempre fala. Acho que o maior problema do Brasil hoje, não é só do Rio Grande do Sul, mas o maior problema é a segurança pública. Agora, como que alguém, algum Estado vai conseguir lidar com as facções que estão se transformando no Estado, aí eu não sei... E nessa situação, né, deplorável e... As pessoas não têm o que fazer. Fazer controle de alimentação e de roupa é lamentável, doutora Galinati. E, assim, a Mel está me falando aqui no ponto que tem um teledrogas lá, é isso, Mel? Um teledroga. Porque eles estão usando os abrigos para repassar droga. Infelizmente, essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul atingiu, claro, a população lá, a população trabalhadora, a população que trabalha, que paga os seus impostos e que realmente tem uma vida adequada com tudo que a gente percebe num Estado civilizado. Só que, claro, que as facções criminosas também foram atingidas. E foram atingidas, inclusive, seus bunkers de drogas, as formas onde eles armazenavam também, a refinaria, o feitio das drogas, das drogas em si. E, ao contrário da população de bem que está lá sendo vitimada em relação às inundações e às enchentes, as facções criminosas estão ali ainda tentando resgatar uma parte dessas drogas ou minimizar uma parte desses prejuízos. Quando a gente vê casas saqueadas da forma como está sendo, que a gente sabe que está ocorrendo, ou até mesmo a extorsão na cobrança de taxa para pessoas poderem ser resgatadas, e isso faz parte também dessas facções criminosas querendo tentar reverter o prejuízo. Mas ainda existe, e aí lá o próprio chefe geral da Polícia Civil do Rio Grande do Sul e o secretário de Segurança Pública lá do Rio Grande do Sul já mapearam, através de inteligência, essa forma da tentativa do resgate das drogas. E, nisso, muitos estão sendo, sim, identificados e presos nessa tentativa de resgate. Mas a perversidade, claro, das facções criminosas, dos integrantes, não se resume a isso. Claro que eles vão querer penetrar os abrigos para se camuflarem ali nos abrigos e poderem ter uma estratégia melhor, porque o que conta para eles é o prejuízo dado em relação a essas drogas. Então, eles estão realmente praticando esses crimes cada vez maiores e colocando, computando de forma potencializada a população que já está completamente desestruturada e vulnerável, porque o que importa para eles é a mercancia e minimizar o prejuízo que teve em relação às drogas ali armazenadas. Agora, sim, doutora Ganinati, eu vou aproveitar a sua experiência delegada para explicar para nós aqui o que a gente pode fazer nessa situação o governo e as pessoas que estão ali nos abrigos, porque, de certa forma, toda atenção está voltada, obviamente, para essa questão de reconstrução, de onde nós vamos manter os abrigos seguros. A questão da saúde está muito séria lá. Hoje, eu ainda lia que os casos de leptospirose aumentaram 65,5, já tem mais de 500 casos de suspeita lá. Então, a atenção hoje está muito voltada para aquilo que não é propriamente segurança pública. Como é que o governo pode, de certa forma, atuar para coibir esse tipo de situação nos abrigos, na sua visão? Ali já está havendo uma cooperação entre os estados. Os estados estão enviando os homens de grupos de operações especiais. Inclusive, o estado de São Paulo também enviou Paraná, Santa Catarina. A Força Nacional também foi enviada, porque agora é o momento de saturação. Saturar, monitorar e realmente pegar esses criminosos nessa dificuldade também que eles têm na locomoção, de entrar, de ir até os locais em que estão essas drogas armazenadas. Então, é agora o momento. Claro que fica completamente... Fica muito difícil, mas um trabalho operado de inteligência. E nisso a gente precisa urgentemente que o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, que foi lá implementado em 2018 e ainda não está operando, a gente precisa, para ontem, a operacionalização do SUSP, do Ministério da Justiça e Segurança. Por quê? Porque daí as trocas de informações, de dados sensíveis, claro que auxiliam e muito, não só aqueles que já estão, a polícia que já está lá, mas a polícia que está fazendo reforço. Outros estados estão mandando policiais gabaritados, já especializados para realmente o reforço na área de segurança pública lá no Rio Grande do Sul. Doutor Durso, como é que a gente trata uma situação dessa? Como a doutora Galinati falou, vai depender muito também da ajuda agora dos outros estados, da inteligência da polícia de outros estados, como tem feito o próprio estado de São Paulo, que tem apoiado muito essa crise no Rio Grande do Sul. Precisa de muita ajuda e o rigor da lei. É inadmissível o crime e nós se aproveitarem desse momento de calamidade, de extrema condição desfavorável daquele cidadão, ele tem que deixar sua casa, ele tem que estar no abrigo, às vezes falta comida, falta água e ele ainda tem que submeter à atividade dessas facções. É inadmissível pensarmos que eles estão se aproveitando disso para continuar sua atividade criminosa. Falta de empatia para a atividade criminosa não é novidade, não há empatia nenhuma, eles vão cometer seus atos criminosos, seja da forma que conseguirem. Mas, na verdade, eu até estive recentemente aqui no Pânico e eu levantei uma bandeira, inclusive a doutora Galinati está aqui, pode comentar, nós temos no Código Penal, artigo 61, no inciso J, um aumento de pena para quando o crime é cometido durante uma calamidade pública. Então, o criminoso se aproveita daquele cenário para cometer o crime. E aí é um aumento de pena. É um agravante. Um agravante genérico. Só que é um agravante genérico que se aumenta a pena em até um sexto. Não é relevante. Não. Não inibe nada. Esse criminoso que está lá, num dos abrigos, cometendo crime, ele não tem medo nenhum da punição, mesmo no momento em que ele está mais vigiado, porque ele está num abrigo, ele está distante, às vezes, da casa dele, mas também tem a polícia fazendo, às vezes, uma atividade de resgate, de locomoção das doações e não uma atividade tão ostensiva para a segurança pública. E, diante disso, claro, o legislador colocou essa previsão no 61. O meu pleito, à época no pânico, inclusive eu recebi mensagens nas redes sociais de alguns deputados federais, já se mobilizando, é para criar uma agravante específica com aumento relevante, podendo aumentar até a pena pela metade, quando um criminoso se aproveita de uma calamidade pública para cometer os mais variados crimes. Porque essa facção está cometendo esse tipo de atividade criminosa. Mas tem um monte de outros criminosos lá furtando casas, roubando a população, se aproveitando da calamidade. Então, a gente precisa aumentar pena nesse sentido, porque no Brasil a gente vê que, lamentavelmente, não se respeitam esses cidadãos que já estão sofrendo... Vamos levar essa demanda para o delegado Palumbo, né? Que está sempre aqui conosco e é deputado federal, para que, eventualmente, ele levante essa bandeira lá no Congresso e que a gente consiga realmente aumentar essa pena. Porque um sexto é nada, né? É vergonhoso. É vergonhoso. Claro que o aumento de pena, todos os criminalistas, a gente trabalha há muito tempo com isso, vão dizer, claro, isso não vai mudar o cenário de inibir. Mas, pelo menos, a resposta do Estado é adequada. Hoje, o indivíduo que comete um crime durante uma calamidade ou fora da calamidade, tem quase a mesma pena. Esse criminoso que se aproveita nesse momento, penso eu, tem que ter uma pena mais elevada. Mas, se permite só uma ponderação, nesse momento, a gente precisa de uma atuação imediata. Então, a gente precisa, sim, o reforço da polícia. Porque uma lei que agrava, que agrava, mesmo que for uma agravante genérica, ela não pode retroagir, inclusive, para a vigência do que está acontecendo agora. Bem lembrado. Então, a gente só poderia atuar para frente em relação a essas penas mais gravosas. Então, a gente precisa, sim, do governo federal, auxiliando também a segurança pública. Sim. Mas, em que aspecto o governo federal pode atuar? Já está enviando homens da Força de Segurança Nacional, mas um aspecto imediato é a operacionalização do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, implementado em 2018, que nada mais diz que... O que significa o SUSP? Uma integração de dados nacional, de uma forma nacional. E investimento também em contratação de policiais e mais dinheiro para a segurança pública, para a tecnologia da segurança pública no âmbito nacional. Existe uma grande discussão, inclusive o ministro Lewandowski tem falado, que com uma ausência de previsão constitucional, fica inoperante na prática você exigir com que os estados cumpram esse acordo para integrar a segurança pública no âmbito uniforme nacional. Eu acredito que agora a vontade política e as vaidades políticas, elas devem ser colocadas de lado, porque a gente está querendo combater um único inimigo, que é a criminalidade, as facções criminosas, que é o crime organizado. Então, eu acho que esse jogo político em que cada um quer dar a sua assinatura e existe uma resistência muito grande para a integração de um combate unificado, de uma fala única, eu acho que a gente só está recebendo, a sociedade só está cada vez mais sendo prejudicada e o crime organizado cada vez mais organizado. Exato. Também na falta de mandar mão de obra humana por alguma questão legal, a gente tem o intercâmbio de tecnologia. Uma forma muito eficiente aí é com a tecnologia, reconhecimento facial, câmera de segurança, iluminação. O problema é que a gente está com deficiência lá de energia, né, doutor? Mas tem bateria, a gente... Internet, tadinho. Hoje nós temos a... Sem tudo isso, a gente consegue ainda ter uma tecnologia operante. E nem toda a energia elétrica, a gente consegue fazer energia por sol, né? Energia solar. Então, é possível, sim, a gente ter tecnologia para ser... para inibir, pelo menos, a conduta desses criminosos, mesmo na falta de energia elétrica. Entendi. Pacífico, você quer pontuar mais alguma coisa? A respeito dessa questão lamentável que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Sim, sim. Primeiro, boa tarde a todos e todas. Prazer estar aqui com vocês. Eu concordo com todos da mesa. É absolutamente inaceitável ver essa criminalidade acontecendo. É de uma maldade enorme. Apesar de eu não ser jurista, eu concordo que tem uma pena ainda maior para essas pessoas. Eu acho que é absolutamente justo, porque isso é absolutamente desumano. Mas quero trazer aqui outro ponto que é importante a gente falar também. Isso é uma pesquisa da Quest, agora recente, que 99% das pessoas falaram que, sim, essa tragédia tem relação com as mudanças climáticas. Então, nós temos que levar a sério a questão das mudanças climáticas. O Código Ambiental, lá do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, ele desmoronou há cinco anos atrás. O Sebastião Melo também está sendo negligente. A gente tem que olhar os políticos. Eu acho que é hora também de ir atrás dos culpados. O Congresso Nacional também está aprovando várias medidas antiambientais nesse momento da tragédia. Sim, de autoria da Taba Tamaral, inclusive. Nós temos que olhar a questão ambiental de forma séria e sistêmica, porque isso daqui destrói uma sociedade como a gente está vendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. É, mas assim, eu entendo, mas só tem um ponto. Eu acho que, neste momento, não cabe a gente pontuar aí quem errou, quem acertou. Até porque, convenhamos, um problema grave como esse que está acontecendo no Rio Grande do Sul não começou do dia para a noite. Isso já vem de muitos governos. A verdade é que, desde 1949, quando houve a primeira enchente, o Rio Grande do Sul foi um exemplo no sentido de criar diques, de criar formas de escoamento ali da água. Só que, de lá para cá, como você não teve outras enchentes, os governos foram negligenciando. E por que foram negligenciando? Porque a verdade é que tratar do meio ambiente não gera votos. Exatamente. A gente vai começar a entender que é necessário usar o poder público, o dinheiro público para manutenção do meio ambiente, para a questão climática. Agora, infelizmente, é aquele velho ditado, a gente só aprende na dor. Concorda? Mas espero que a gente aprenda. Eu estava vendo que a própria Manuela Davi, naquela eleição de 2020, ela apontou a questão dos alagamentos que já estavam acontecendo. Ano passado, a gente teve problema lá também, no Rio Grande do Sul, e nada se fez. Então, e todo ano, acontecem alguns desastres climáticos no Brasil. A gente viu o ultramorte de São Paulo, viu Minas Gerais, viu Bahia várias vezes. Enfim, então... Exato. A gente sabe o que vai acontecer. Petrópolis, gente. Petrópolis, Petrópolis, assim, em vários lugares. É sério essa questão e a gente vê que, realmente, o Congresso, ele está indo em uma linha completamente antiambientalista, o que é péssimo para o país. Inclusive, esse final de semana, o Linha de Frente debate esse tema. E só para adiantar, a gente fala justamente disso. O nível do mar está subindo por conta do aquecimento global e isso vai afetar toda a nossa costa. E essa vez foi uma das primeiras vezes que pegou também as pessoas de uma classe social maior. Porque, normalmente, quando a gente olha o litoral de São Paulo, são as pessoas mais pobres. Quando vai na Bahia, as pessoas mais pobres. Mas agora lá... Apesar que no litoral de São Paulo pegou algumas casas. Eu conheço várias pessoas que têm casa lá, mas continuaram com as suas casas. A causa que caiu é da pessoa pobre. Sim. Mas lá no Rio Grande do Sul, lógico, as pessoas mais pobres sofreram mais, mas tem muita gente de classe média, classe alta também. Eu estava conversando outro dia com uma pessoa de classe muito alta que estava sem água todo esse tempo. Então, afetou todo mundo. Então, espero que a gente, como sociedade, aí não é direita, esquerda, é todo mundo, gente. A questão climática é uma questão global. E nossos netos, filhos, eles vão olhar para a gente e falar o que vocês fizeram. Ah, não, no último trimestre. Exato. Deise, eu vi você concordando. Você quer falar mais alguma coisa para fechar essa pauta? Eu até queria, em relação ao que o Pacífico está falando, aí tem um problema, tu pontou super bem aqui, o Congresso está aprovando um monte de medida antiambiente. Agora a gente tem a posse da Magda Chambriá na Petrobras e uma das pautas dela é justamente a exploração do petróleo na margem equatorial. E aí não estou falando só desse governo, porque o governo anterior também não fez nada em relação ao meio ambiente, mas está na hora de começar a discutir isso. Sim, a verdade é que isso foi negligenciado por anos, não dá para falar, foi no governo passado, foi no governo... Vamos combinar que nós nunca demos prioridade para isso. Nunca, nunca. A gente fala que o Brasil é um país que vai protagonizar essa agenda verde, mas a verdade é que a nossa cultura não é verde. A gente ainda estimula carro de combustão, a combustão, a gente não usa áreas verdes, a gente... Recicla pouco. E recicla pouco. Isso tudo vai ser falado na linha de frente desse final de semana. Não tem, não. É um absurdo. E eu vou além. Os bancos... Eu sou do conselho do Greenpeace, o Greenpeace fez um estudo que mostrou que os bancos financiaram, financiam desmatamento. Gente, o que é isso? O dinheiro está no banco e nosso dinheiro que está lá no banco, não é dinheiro de outras pessoas. O dinheiro que está lá no banco é usado para financiar quem desmata. Isso é completamente inaceitável. Como assim quem desmata? Então explica melhor aí para a gente que agora interessou isso aí. Legal. Tem um estudo que está disponível na internet, vocês podem ir atrás, feito pelo Greenpeace. Como que é? Fala aí para o pessoal saber. Eu posso pegar daqui a pouco. Eu não sei o nome do estudo, mas tem a... Busca para a gente dar para a nossa gente. Ele está com uma campanha agora para justamente olhar essa questão, porque ele foi atrás de agricultores que desmatam e que recebem recursos dos bancos, dos grandes bancos do Brasil. E o maior deles, o maior financiador... Mas não para desmatar. O problema é que não há uma pesquisa... Não, é que você não tem... Você não consegue diferenciar o dinheiro, ele não tem um carimbo. Então você pega um financiamento para fazer isso. Só que se você faz isso ou se você está usando esse dinheiro para desmatar outro dinheiro para desmatar, dá na mesma. O fato é que pessoas que desmatam, que foram acusadas de desmatamento, que foi provado o desmatamento, essas pessoas estão recebendo de um dos bancos. Elas não deveriam, na verdade, ter direito ao crédito. Nenhum. Seja para uma coisa lista ou ilista. De maneira nenhuma. Se você já cometeu um ilisto ambiental, você não deveria ser legítimo a receber um crédito. Porque quem desmata não é aquele carinha que está com a machadinha. Ano passado, no próprio Greenpeace, a gente fez uma campanha que descobriu-se que a maior parte do desmatamento era com grandes máquinas da Hyundai. E daí a gente fez uma campanha e falou, Hyundai, peraí, você sabe que nessa localidade você vende essa máquina para o desmatamento. Você vai continuar com isso? E daí teve um compromisso da Hyundai de parar de vender para desmatar porque ela estava ganhando dinheiro. Então o desmatamento ele gera lucro também porque não é isso aqui. A quantidade de árvores que são desmatadas de campos de futebol por dia é gigantesco. Esse dinheiro passa pelos bancos e passa por grandes empresas para desmatar. Bem, para você que está nos ouvindo e nos assistindo são duas horas e vinte e seis minutos. Deise, quer falar mais alguma coisa? Então, antes de eu passar para a próxima pauta vou aproveitar que a gente está falando do Rio Grande do Sul e lembrar a vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo sobre a nossa campanha do Radinho de Pilha. Você já doou, Deise? É muito legal essa campanha porque o Rio Grande do Sul está com um problema muito sério de energia elétrica e também de internet de conectividade. Então, a única forma deles terem acesso a informações sobre o clima sobre áreas de risco sobre as ações do governo seja ele local federal e até ouvir uma música porque as pessoas estão nos alojamentos elas têm que ter algum tipo de entretenimento é pelo bom e velho Radinho de Pilha. Então, se você tem algum aí na sua casa que você não faz mais uso coloca uma pilha nova e manda aqui para a gente aqui na Jovem Pan na Avenida Paulista 807, 24º andar. Ou se você mora em Brasília os Correios entraram com a gente nessa campanha. Você pode levar lá nos Correios que fica no edifício sede dos Correios lá em Brasília e é o seguinte se você não tem mas quer ajudar a campanha eu, por exemplo comprei esse aqui eu não tinha na minha casa mas quis participar da campanha então eu fui na internet e achei vende os rádios de pilha eles funcionam super bem eu não vou ligar agora para não tocar música está na 100,9 óbvio Jovem Pan ou então eu estaria ouvindo a Classic Pan e vou doar esse daqui já está aqui para eu doar então eu quero lembrar vocês da campanha tá bom? vocês já doaram tem que doar tem que ajudar a campanha tá bom?